Coisa linda, revelação, a galera canta muito, né? O Brasil é um país onde as pessoas mandam bem cantando. Obrigado pelo carinho. Eu quero mandar um beijo muito grande no Iago Cleiton, que esteve aqui no segundo bloco, no quadro da revelação. Iago, cara, sucesso total, beijo no teu coração, sucesso total. O Televisão é assim mesmo, sabe, Dan? Não se mete, não, fica na torre. Deixa a chamada. Dan, uma autoral sua, filho. Vamos lá? Eu te dou toda adoração, tudo o que sou é pra ti. O meu ser insiste em te adorar. Então vem manifestar o seu poder. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Se os anjos te adorar, também vou te adorar, também vou me prostrar. Cantamos, santo, 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 tu és. Cantamos, santo, 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 tu és. Cantamos, santo, 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 tu és. Se os anjos te adorar, também vou te adorar, também vou me prostrar. Se os anjos te adorar, os viventes te exaltam, também vou me prostrar. Eu também. Coisa linda, coisa fantástica. Essa música é sua, tem parceria com alguém. Essa música é minha. É sua. Todas as canções hoje, elas são minhas. Tirando a Ele Voltará, que veio de um amigo meu. Ela veio pronta já. Acredito que Deus derramou na vida dele e espirrou em mim. Beiconzinho entrou no estúdio junto contigo. Beiconzinho tocou também. Tocou, tocou, tocou e sempre vai tocar, em nome de Jesus. Felipe, manda para mim uma base aí. Manda uma cama boa para mim aí, vai, Felipe. Isso, manda para mim aí, vai. Eu quero aproveitar enquanto você fala essa base. Quero falar lá com o Joel lá, com o Câmera 1. E quero lembrar que esses 32 anos de televisão, e o que eu estou falando é aqui da minha alma. Eu não tenho necessidade de trazer nenhuma bobagem. É claro que eu não sei o nome de toda a equipe, eu sou ruim para gravar. Mas, Beterraba, Fernando, Joel, DG, Freitas, eu tenho o nome também do iluminador, que é Jorge, Gabriel. E tem outro rapaz também, Leandro, Marcelo Matheus. Essa turma que Deus escolheu para fazer esse programa, são de pessoas do mais alto nível, nível profissional. Os caras poderiam estar aqui para o estar, sabe? Mas não, os caras estão aqui ajudando, os caras estão juntos. Aquilo que Thaís não viu, aquilo que o Júlio Costa não viu, os caras, poxa, sabe? O Freitas agora me chamou, o Júlio aqui, olha, poxa, se acontecesse isso aqui. Eu falei assim, rapaz, eu agradeço muito a Deus pela vida de toda essa equipe que compõe, que constrói o programa Louvor Som. Eu sei que nada é fácil. Eu sei que na sua vida também nada é fácil. Eu fico, às vezes, me perguntando, o Ramaz, o líder do Ramaz fez um comentário, que ele fala o seguinte, agora Israel passou do limite, porque ele acusa Israel da bomba que caiu no hospital e que mataram 500 pessoas, os palestinos, na faixa de casa. Eu queria fazer a pergunta a você em casa. Foram mortos mais de mil pessoas, Israel. E aí? A gente não quer dizer que o povo palestino deve morrer. De forma nenhuma. Ele é vítima da mão de ferro deste grupo terrorista. E fim de papo. É claro que nós não queremos ver israelense, seja ele judeu, seja ele, não importa, e nem palestinos também morrerem. Mas isso tudo é a causa do nosso coração endurecido. É no trânsito você bate, tira a arma, dá um tiro. É a sua mulher dentro de casa que você grita sem paciência. É o seu filho que você não compreende, não senta com ele e não bate um papo. É você, pastor, que muitas vezes deveria se preocupar com aquele cara que se afastou, que foi embora, que desigrejou. E você diz o seguinte, vai um, entra mil. É como omelete. Mas essa não é a verdade. Jesus deixa as 99 e vai buscar aquela almazinha que foi embora. Ela se perde a tal ponto que ela não sabe voltar. O pai teve que ir buscar. A dracma perdida, falamos isso no programa, a dracma é dracma, ela não tem sentimento, ela está perdida dentro de casa, mas ela não sabe que está perdida. O filho pródigo que pede a sua herança, Taizinha falou, Júlio, fala isso no outro programa, mas Taís, bem, uma coisa é de Deus. O filho pródigo sabe que está perdido quando a grana termina. O cara teve muito fama, muita fama. Sucesso ele não teve, teve fama. Agora a grana termina, cara. Mas pare para pensar nessa passagem bíblica. Quando ele volta, o pai percebe que ele voltou. O pai diz o seguinte, que ele ensaia uma oração. Vou chegar agora, vou voltar, vou falar com meu pai, vou ser escravo do senhor, pai, se eu me perdoa. O cara ensaia uma parada lá e ele vai até o pai quando ele chega. O pai, já vendo de longe, diz o seguinte, prepara uma sandália, prepara as vestes nova e mata o novinho. Eu queria que você se ativesse aqui, aqui, só nessa passagem. O resto, tudo você já sabe. Por que o pai manda fazer isso? O filho precisava de luz sobre os pés. Mas, se ele não houvesse uma veste nova, ele não entrava no templo. Porque no passado era assim. Se você estivesse com as vestes sujas, você não poderia ter o sacrifício dos sacerdotes. E agora ele manda matar o novinho, em sacrifício, da volta da cruz. Se o senhor não morre na cruz, nenhum de nós estaríamos aqui. Então, o senhor faz a importância de mostrar que o sacrifício do pai, que mais tarde vai ser em Jesus, mas ainda é em animais, ainda é a lei, porque a graça já chegou, mas ainda não se manifestou como deveria se manifestar. O que eu quero dizer para você, dentro de casa, doido, tu meteu o pé da igreja, porque aquela irmã é mala? Acontece. Por que aquele irmão é 7-1? É. Porque tu olhou para a gostosa da irmãzinha, não conseguiu, fez besteira. Porque o pastor falou uma coisa que tu não entendeu muito bem, e tu não aprovou. A pergunta é, você trocar de igreja, problema nenhum. O problema é, se afastar da fonte. É isso, cara, que vai te arrastar, porque o pai está voltando. E agora, Adan, eu lembrei que os crentes nas praças falavam, Jesus está voltando. E todo mundo falava, mas eu ouço falar isso a vida inteira. Mas agora, há um prognóstico, que se levantará um homem, que fará o acordo de paz no mundo. Que nem a Primeira Guerra Mundial, que nem a Segunda Guerra Mundial, envolveu todos os países. Mas agora, agora vai. Agora vai envolver. Doido, tu ainda não entendeu que o pai está à porta? Para com essa maconha, para com essa droga, para com essa vida louca. Sabe, acerta teu espaço, irmão. Porque, se nós aqui não servirmos para isso, a gente não serve para mais nada. E eu não estou chamando aqui para ninguém ser religioso, não. Eu estou dizendo que Jesus nos ama. Não é isso, não, Adan? Sim, com certeza. E quando você falou sobre religião, eu entendo uma coisa. Não se prende à religiosidade, porque a religiosidade, a religião, ela afasta. O Evangelho aproxima. Ela te faz ser religioso. Entendeu? Essa é a diferença. Essa é a diferença. O Evangelho faz você olhar para Jesus. Quando você olha para Jesus, você não se importa com quem falou mal de você, se o pastor falou algo errado. Você não vai sair da igreja só porque o pastor falou algo que você não concordou, porque o seu alvo é Cristo. É verdade. Quando você está focado no Evangelho, você está focado em Jesus, porque as pessoas são falhas. As pessoas vão errar. A gente erra, cara. O mais que a gente não quer, a gente erra. E a igreja está cheia de gente. A igreja é um hospital. É um hospital de doidos. Eu amo a igreja porque a espiritualidade... Rapaz, um dia o cara falou assim, Júlio, arranja um emprego igual o teu. Eu falei, mas que maluco, cara. Como é que o cara não tem um emprego igual o meu? Você vai se preparar, vai estudar. Mas não vou dizer isso para ele, vou ofender ele. Mas a igreja é para isso aí mesmo, né? E se você perceber, Dan, quando Jesus fala essas três histórias em uma parábola, os fariseus e os cobradores de impostos estavam aqui julgando. Esse aí é o tal do Messias? Mas veja, eles não entraram para ouvir o que o pai estava falando, porque a religiosidade não te permite parar para ouvir o que Deus está para fazer. E o filho mais velho também não entra na festa do filho mais novo que voltou. Você veja como há uma ligação? O filho mais velho que também recebe a herança... Desculpa, Taizinha, não era para eu ter falado agora, mas Deus trouxe essa parada, estou contigo. O que está escrito aí, Taizinha? Ah, tudo bem. Então, o filho mais velho recebe a herança, doido. Mas o cara não aceita que o pai aceite o filho mais novo, porque ele foi lá para a esborna, fez o que fez, e ele ficou lá cuidando da empresa. Mas o coraçãozinho dele estava afastado, mas ele não sabia que estava afastado pelos conceitos dele. Dan, eu acho que o Júlio Costa hoje já falou bastante e eu quero te ouvir. Quero ouvir a sua música de trabalho. Então, deixa eu falar para a Joelzinho. Você segura aí. É um intervalo curtinho. Eu volto já com o Dan cantando. Com o Felipe, com o Baconzinho, para todos nós. No princípio, era o verbo Criador do universo Tornou-se carne para me salvar E agora reina e vivo está O dia chegou, o rei ressuscitou O véu não aguentou O peso desse amor Assentado está E um dia Ele voltará E voltará Do céu para nos buscar No princípio, era o verbo Criador do universo Tornou-se carne para me salvar Agora reina e vivo está O dia chegou, o rei ressuscitou O véu não aguentou O peso desse amor Assentado está E um dia Ele voltará E voltará E voltará Do céu para nos buscar O dia chegou O rei ressuscitou O rei ressuscitou O véu não aguentou O peso desse amor Assentado está E um dia Ele voltará 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 Do céu para nos buscar Voltará 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 Do céu para nos buscar Ele voltará Voltará Ele voltará Vai buscar Sua noite Sem mancha Sem mar Ele voltará Tchau, tchau.